Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco. É, meus amigos, se aproximando aí do jogo importantíssimo do Vasco contra o Internacional, vamos falar bastante dessa partida, onde você vai poder assistir esse jogo, onde que vai passar aí, onde ser transmitida a partida importantíssima do Vasco. Também vamos falar aí das mudanças que o Luxemburgo deve fazer novamente na equipe e também do famoso plano de 15 dias aí que quer implantar no Vasco, para o Vasco não ser rebaixado, o presidente Jorge Salgado. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. Só clica aí embaixo, não inscreva-se, dá essa força aí. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Traz mais vascaínos aqui para o nosso canal. Também me segue lá no Instagram, arroba Danilo Oliva. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar o Internacional aí no domingo às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo aí do Vasco, cara. É matar ou morrer, pessoal. Jogo importante. O Vasco só se salva do rebaixamento através de um milagre, né? Porque o time não joga nada na bola e o Vasco não vai conseguir. Somente Deus vai ser capaz de fazer o Vasco conseguir se escapar aí do rebaixamento e vencer o Internacional. O Vasco precisa vencer duas. O cálculo é simples. Se vencer dois jogos e o Bahia perder pelo menos um ou dois, o Vasco se salva aí do Campeonato Brasileiro, se salva aí do rebaixamento e com certeza permanece aí na primeira divisão. O Bahia vai ter uma tabela complicada, né? O Bahia vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa já no sábado. Também enfrenta o Fortaleza fora de casa e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Santos. O Bahia, que é o grande adversário do Vasco ali na luta contra o rebaixamento, vai ter essa tabela aí complicadíssima. O Vasco também tem uma tabela complicada. Pega nada mais, nada menos que o líder da competição já no domingo. E também aí o Corinthians fora de casa e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Goiás. Esse jogo aí do Internacional terá transmissão somente da Rede Globo para o estado do Rio Grande do Sul, pessoal. Não vai ser para o Brasil todo que terá que acompanhar a partida aí somente no Premier Clubs. Um jogo tão importante desse, o jogo mais importante, na minha opinião, do campeonato deveria ser passado aí para todos os estados, né? A vergonha é a Rede Globo, né? Fazendo aí os torcedores terem que assinar a Premier para acompanhar os jogos. Um monopólio, né, pessoal? Um jogo valendo título e valendo rebaixamento. Envolvendo dois grandes times, né? Deveria, assim, no mínimo, ser passado aí para pelo menos mais da metade dos estados aqui do Brasil. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? O Vasco, no caso, empata esse jogo ou chega a perder. Vai ter que ser obrigado a vencer o Corinthians fora de casa. O resultado que o Vasco não conquista desde 2007. E também vencer o Goiás dentro de casa. Dependendo de como estará a situação do Goiás. Se o Goiás estiver na luta ainda para não ser rebaixado, vai dificultar aí muito a vida do Vasco. Perigoso o Vasco até perder para o Goiás e ser rebaixado aí na quinta-feira. Próximo dia 25, que é o último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco joga dia 14, dia 20 e dia 25. Anotem aí na sua agenda. Essas são as datas dos jogos do Vasco. Jogos importantíssimos para decidir se o Vasco vai permanecer ou não na primeira divisão. E vamos ter que secar demais o Bahia. Eu estou secando mais o Bahia do que torcendo para o Vasco. Para falar a verdade, porque esse time aí é um time de vagabundo, cara. Não joga absolutamente nada. Não sei se vai ser capaz de vencer esses jogos. Mas na minha opinião, o que eu estou pensando mais é secar o Bahia. Porque o Bahia está jogando muito mal. E talvez a incompetência do Bahia pode salvar o Vasco no rebaixamento. Se o Bahia perde os três jogos que restam para ele. E o Vasco empata um, o Vasco se salva do rebaixamento. Tomara que isso aconteça. Porque a incapacidade, a ineficiência do nosso time. Os jogadores não conseguem tocar três passos ali dentro de campo. Não conseguem ter um padrão trágico o time. Tudo isso passa muito pelo treinador também. Mas o elenco do Vasco não tem qualidade, pessoal. Não tem como só a gente criticar aqui o esquema do Luxemburgo. Que ele escolheu mal. Mas o elenco é muito fraco, cara. É muito fraco. Desde 2000 e sei lá quanto que o Vasco tem esse elenco aí. Esses mesmos jogadores fraquíssimos que não conseguem ajudar o Vasco em nada. O Vasco não consegue fazer nada de relevante aí. Que mais de muitos anos o Vasco não consegue competir aí no cenário nacional. E fica bem difícil, né? Com certeza, próxima temporada, se permanecer mais uma vez. Eu repito isso aqui. Vai brigar novamente para não ser rebaixado. Porque o presidente que entrou é fraquíssimo. Não vai trazer absolutamente nada. E vai afundar mais ainda o Vasco, na minha opinião. Para esse jogo, o Luxemburgo promete fazer algumas alterações em equipe. Mais mudanças, né? Provavelmente podemos ter aí a volta do Germancano ao time titular. Também o Leonardo Gil. Já que o Caio Lopes não agradou muito. Assim, no jogo. Jogou muito mal, né? Naquela partida, né? Acho que o Luxemburgo escolheu muito mal a entrada do Caio Lopes. Ali no meio campo. Acho que deveria ter feito alguma outra alteração. Talvez recuado mais o Juninho para jogar de segundo volante ali. Mas o Caio Lopes entrou muito nervoso. Não jogou bem e acabou sendo substituído. Provavelmente podemos ter entrado novamente no time titular do Leonardo Gil. Também vamos ter um desfalque seríssimo. Na minha opinião, o melhor zagueiro que o Vasco tem hoje é o Marcelo Alves. Tomou o terceiro cartão amarelo. Está fora do jogo aí contra o Internacional. E o Ricardo Graça deverá ser o zagueiro. Compondo aí a zaga, a dupla de zaga com o Leandro Castanho. Também temos uma grande dúvida aí na lateral esquerda. O Henrique tomou um pisão do zagueiro Paulão. Teve um trauma aí no tornozelo. Pode ficar de fora desse jogo. E com certeza, se ele ficar fora, obviamente deverá entrar aí o Neto Borges. Não acredito que o Luxemburgo vai pegar o Riquelme e colocar de titular. Vai pôr o Neto Borges. Vai simplificar ali. Já que o Neto Borges é o único que temos. É fraco, mas vai ter que ser ele mesmo para esse jogo. E vamos aguardar. Ver se o Luxemburgo vai fazer uma outra alteração. Bem podemos ter a volta do Léo Matos ao time titular do Vasco. Ele cumpriu suspensão. Novidade. Toma cartão amarelo todo jogo. Se brincar no jogo do Internacional, ele já vai tomar outro cartão. E já vai ficar suspenso de novo. O jogadorzinho é fraco. Toma cartão todo jogo. Deverá voltar no time titular no lugar do Iago Pikachu. Que voltou às suas origens. Não jogou absolutamente nada, na minha opinião. E com certeza o Léo Matos joga mais ali, mais defensivamente. Um pouco melhor do que o Iago Pikachu. Porque deixou muitos espaços. Aquele primeiro gol do Fortaleza foi em cima do Iago Pikachu. O jogador passou como quis. O Iago Pikachu caiu com uma fruta madura no chão. E já era, né pessoal. E tomou o gol. O Vasco tomou o gol ali. Vacilão, cabuloso. Da defesa do Vasco. E vamos torcer aí para ver como o Vasco vai suportar esse jogo contra o Internacional. O importante é ter postura, cara. Se o Vasco entrar mole, desacreditado, perdido dentro de campo, cara. Aí vai tomar uma goleada. Aí já era. O Vasco vai ser rebaixado na próxima rodada. E se o Bahia vencer. Porque na minha opinião, cara. O Vasco não vence o Corinthians fora. O que dá para fazer é tentar vencer o Internacional. E tentar vencer o Goiás. E pelo menos tentar beliscar o empatezinho contra o Corinthians. Deixa nos comentários o que você acha dessas prováveis mudanças. Que devem ser feitas pelo Luxemburgo no time titular do Vasco. Obviamente o Cano tem que ser sempre titular. Eu disse lá no pós-jogo, o Cano tinha que ter entrado como titular. Se tinha condições de ficar no banco, tinha que ter entrado. Mas infelizmente o Vasco perdeu. Agora é bola para frente. Vamos ver se vai conseguir vencer o Inter. Bom, e a diretoria do Vasco vai estar se movimentando para tentar deixar o Vasco na primeira divisão. Tentar solucionar os problemas do Vasco. De acordo com o Globosport.com, o presidente do Vasco, juntamente com a sua diretoria, traça um plano de 15 dias para evitar a queda do Vasco para a Série B. A diretoria do Vasco vai se reunir com os jogadores. A comissão técnica terá seríssimas reuniões para tentar evitar esse rebaixamento. e ver o que está acontecendo com o time, porque o último jogo do Vasco foi um absurdo. O jogo contra o Fortaleza, aparecendo uma vasa dentro de campo, aparecendo um bando de presidiados jogando um rachão para tentar ganhar um cigarro. Apareceu isso dentro de campo com o time do Vasco. Uma piada a gente ver o Vasco nessa situação. Mas infelizmente esse é o ponto que a gente chegou. Esse é o ponto que o Alexandre Campello deixou. O Eurico deixou. O Roberto Dinamite também deixou lá atrás. Deixou muitas contas. Eurico principalmente foi o grande culpado. O Alexandre Campello não foi capaz de corrigir os problemas antigos do Vasco. Piorou mais ainda a situação do Vasco. Porque o Vasco está entregue, caindo para a segunda divisão. Porque ele pegou o time na Libertadores e vai entregar para o próximo presidente na segunda divisão. Porque o Vasco, esse campeonato é de 2020. Gestão do Alexandre Campello. Elenco montado pelo Alexandre Campello. Pegou o time em 2018 na Libertadores e vai deixar o time em 2020 na segunda divisão. Então, esses problemas de diretoria, de presidência, de política do Vasco, sempre arrebentam o clube. Porque eu não acredito que o Vasco terá uma solução rápida em termos da política. E a política do Vasco é essa palhaçada que a gente sempre vê. Nunca termina da vontade do sócio-torcedor. Nunca termina da vontade do torcedor. Sempre na justiça. O candidato que sempre perde, sempre quer recorrer na justiça. Inventa um motivo para tentar ir na justiça ganhar de qualquer maneira. E isso que aconteceu aí, mais uma vez, com o Jorge Salgado e com o golpe do Alexandre Campello. Difícil a situação do Vasco. É difícil a gente comentar que a parte interna do Vasco é sempre a mesma merda, né, pessoal? Essa é a palavra que a gente tem que falar para o torcedor. É uma palhaçada esse clube nosso, cara. Esse clube aí, parte interna do Vasco, é um nojo, é um lixo. E a gente fica aí passando por essas humilhações. O Vasco, mais uma vez, brigando para não cair para a segunda divisão. Quatro rebaixamentos na sua história e ninguém faz nada. Todo mundo quer o poder a todo custo. Não deixa a vontade do sócio prevalecer. O sócio-torcedor é dono do Vasco. O sócio-torcedor do Vasco é dono do Vasco. Não é você, Salgado. Não é você, Mussa. Não é conselho deliberativo. O sócio e o torcedor do Vasco são os donos do Vasco. Esses são os legítimos donos do Vasco. E a vontade deles tem sempre que prevalecer acima de qualquer coisa. Acima de tudo. E isso não acontece no Vasco. Por isso que o time é essa porcaria. Por isso que esse nosso clube é uma merda e está caindo para a segunda divisão. Minha opinião, esse planozinho aí de 15 dias é isso. O Vasco não vencer, meu amigo. Não vencer o Internacional. Não vai adiantar de nada. Não vai adiantar pressão, pressionar jogador. O jogador sabe muito bem o que é disputar a segunda divisão. Porque o que eu acho? Esses jogadores aí estão loucos para o campeonato acabar. Louco para eles vazarem do Vasco, cara. Você acha que esses caras vão jogar a Série B? Não vai, meu amigo. Não vai. Esses caras tudo vão vazar do Vasco. Não vai querer reduzir salário. Porque o Vasco não vai ter dinheiro para pagar salário para esses jogadores. Estão loucos para acabar logo a temporada. Estão nem aí para o Vasco. Porque é o que eu estou vendo dentro de campo. E infelizmente, se a gente depender somente desses caras, já era, meu amigo. Por isso que eu falei, Kiko. O importante para nós, torcedores, é secar o Bahia. Não torcer para o Vasco. Esse time aí não vai conseguir nada. Se conseguir um empatezinho em Bahia, perder as três. A gente está dentro aí da Série A na próxima temporada. Vamos esperar e ver o que planeja essa diretoria do Vasco. A diretoria está se reunindo hoje aí, na sexta-feira, para tentar ver como que vai ser feito esse plano de 15 dias. Bom, pessoal. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. Ativa o sininho para você não perder nada. Estamos juntos. Saudações, vai se cair na todos. E vamos torcer bastante por dias melhores no Vasco, porque está difícil, amigo.